Música Il est temps de vous informer mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Diasunews et précisément ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci pour la marque de confiance, Nabino, sur notre chaîne et surtout sur notre émission. Nous sommes là pour vous informer chaque jour. Et vous allez aussi nous encourager tout en s'abonnant sur notre chaîne. Nous sommes s'abonnés dans notre terre. Mais aussi que vous likez vos commentaires. Et vous allez aussi nous encourager à Kinshasa, la capitale requise pour Corneille. Et vous allez aussi nous encourager à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et vous allez aussi nous encourager à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et il y a le gouvernement de la République. E aí, vamos lá, vamos lá. Bertrand Bicillera, Adam Tchalvé, Jean-Jacques Mamba, Basali, Vroman, Ebelé, Ebelé, c'est-à-dire 25 pessoas à part. Basali, il y a eu beaucoup de révélations, mesdames e messieurs. On commence avec ces procès parce que, moi, il me dit très bien que il y a un procès, il y a maintenant que ça l'a atteinte à la sûreté de l'État. Il y a un procès qui a créé insécurité dans notre pays. Donc, le ministère publique c'est la peine capitale. La peine capitale, monsieur Cornel. Ces gens seront jugés et condamnés. Basali, c'est-à-dire que nous avons sabotez la République, nous avons sabotez la Congomane. Normalement, il faut condamner la peine capitale. Nous avons des institutions, les élections, il y a des choses graves. nous avons révélé que nous avons nous avons de la même chose. Nous avons un procès qui ne sont pas de la même chose. Il y a un ancien régime. Nous avons se réalisé, nous avons dit que nous avons participé dans les élections. Il faut nous avoir des troubles dans notre pays. Il faut nous avoir un procès. Sécurita Ambo kato crêê Sécurita Trêê Faye de tension Lancer Regime Batangui Bago Na kati A prosse Pôde A misa Ki Bino Prochênman Na kô Yana Bakombo Loko La bakati Da Nubi Kambute Mwoyen Na mokon Mazala Liboso Ya Justice Exate Biso Souza Na Sima Justice Justice Sala Mousala É Révelé Bato Kom Sa Biso Tore Liboso Bino Tô La Kis L'Ancien Régime De Korné Nanga Azay Mokote Yama Moni Ba Zouaka Sango O Mokos Ambo Karnomaki La kati Yana Mikanisme Yana Réinsertion Démobilisation Ba Ben Disa Yana Et Tere Yana Yana Tama Mande Fui Bale Mou Korné Nanga Moko Yana Korné 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 capital na barra acolhice na e no soto amor tu e agora o monaco a lépa tomou com osam bota lobis il faut que o seu etat de siège na rejon a no soto no kivu si du kivu opeto monaki station ziki e crée vraiment incendio bateu dele na imité parce que zaqq pendeja opital il faut lita imoko et tablura babylon na minha vida, eu tenho hidrocarburos. Eu tenho que interpelar, mas eu tenho que fazer isso aqui. À l'époque, o ano, o nord, o sul, o sul, o sul. Mas, o soto, ele falha, ele é a la nini. E conta, na, a tia, ele é a tia de siège. E, pois, eu conheço a moca, ele é determinado. mesmo que o turismo foi um ano e tudo isso é se acalmou ama massa a bumbia mas ele o risqué lico de coro da liga o mundo só cantar para fazer detenção de sob ou eza aqui cuisine a ser regime na corneia na na kati professe ali que continue a continuar sempre. As informações, eles estão realmente e огрablar. Onde está, realmente, para vocês informar. Quitamos a república e quitamos a justice com o senhor Corneille. Onde está, ouro. Onde está, ouro. Onde está? Onde está, ouro. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está. E onde está? Felicitação pela senhora. Onde está? Onde está? não só estou ela disse 他們 dos que're learning o iku não só não só não só não sim não só não só ele interruptor ela não é drama o nome da bando, o nome da bando, a nacionalidade, o nome da bando, o nome da bando, o nome da bando, o nome da céssiu, quando eu me lembro, eu me lembro de que o nome da sala, o nome da alibadi, o nome da machine a votar, mais de 100 milhões, ainda não tem o que o nome da CUP, o nome da Miro Sistema, o nome da Malu Malu Moutou, o nome da Iniciataire, o projeto, o nome da Tika, o nome da Mora Modelo, o nome da Tika. O nome da Miro Sistema, 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 E isso tudo. o 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 e te quero tanto de minutos em torno com a burjima e te quero tanto de minutos em torno com a uma kim do nosso torno a exalto a comunicação ou se não tem que avião exalto que me piloto as ali com comunica e com o piloto as ali com comunica na batu ou não vai nasce na o marco a via malesa airline é buna a via malesa airline é buna cal época na océan ezeá qui bombarde a l'eurice da vagner O que você quer dizer? batu anotage. Ou soit eleki e viole espace yambo kamo goboe pa bombarde yambo. Tout ça, pôna konui e rejim, pôna konui e moca. Foto mouni batu moussous ba ti kanika ka awa, mwa maka mou ya mike mike. Mwa lanka nivou, la se le gouvernement ki kominue ki se n'est pa mwa. Mou som agrosé. E, mou nanon pa la chine. Toko ti kate. Toko kenya bango. O, mou soto zola tisaka ka faya, meseo pol gadame. Ye mouto woutu ko reneuveli manda awa. Asouti na maele pa ba sanksyo e komo ya. Nde, nan nan di, nde gona nga mokon anton gwa lebi. Me ba sanksyo ango ba jali konso ango me. Esa vrena efi kaste. Me sanksyo ezo kede te. To ba nye nan yo awa. Il fou ba sanksyo ne. Meseo pol gadame bako sanksyo ne ye. Nan régime na hii. Su ki ki ba sanksyo ne te rocomprendre kese de l'omerta. De la community internationale. Et il peut se faire ki de l'autre kote ba donna e chanje. Metsina bo personnellement. Je soutien ki donna trempa lika. Aske ba demokrake l'er politik. Atanye bako sanksyo ne va kornei nanana. Moi personnellement. Masa dakorna bangodee. Il soufro au chou ou ao froid. Masa na kabo bonbindele. Plas se interéna bango za. Il fo ba san la par tour me moyeu. Ba di ser. Dilo ba kisabino ke bangondee. Bamondee. Oh! Se ne pas sa. Masa na plan B. Masa na makambu belu. Masa ni ko pray pare. E hoje o Nguyen nos agressa, no nível da licuó, como é que, nós temos que pirater isso, sistema de comunicação, não há avião, não há aeroporto, não há tudo, nós temos que nós temos que nos sistemas, nos codes, eles estão realmente protegidos. Nós temos que nos comunitarios, por exemplo, no Rwanda, no plano técnico. Nós temos que o congresso que nos comunidades são piratóis. Então, nós sempre pedimos, nós temos que entender, o que nós vamos para essas , fazer a gente, nós vamos para fazer a guerra, nós vamos para enfrentar, se que nós vamos em nível da licuó, se que nós temos plan diplomático e se que nós temos plan comunicacionais, médiatiques e consor. Mas, você vai me trazer que a RDC, nós vamos toujours ganhar. É para se tornar, você vai dizer que o mundo está aqui, você vai dizer que o mundo está aqui. Então, o mundo, o Kibumba, o Kanyabayomba, o Koto Ananyo Sotu, piratou por os Rwandais, com o Sr. Paul Kagame, o sanguíneo, piratou por os Rwandais. E, merci também, o Governamento da República, para o serviço da vigilância sobre essa a gizade. Mas, o Sr. Enansaya, o Maremba, o Maremba, o Diretto, Générale, não é que não é reis as ela que é suspende na conseil d'administração conseil d'administração e suspende mas eu sou naia a conseil de como é companhia que é a faí e companhia é ligue e poufa mas tudo lá é luto lá mas o senhor a lhebité d'administração e como é que se suspende a été c'est le président de la république le président de la république nome e revoque relève de leur fonction voilà eles a dit attribution no beco me conduz épaissi c'est le président de la république qui peut suspendre NDG alors le cas de monsieur loussengue de la snell c'est là où moi je ne suis pas d'accord on a vu le monsieur dans toutes ses compétences parlement e nobi c'est-à-dire la représentation nationale banne nobi nobi noutou oye il fallait amourouana ebongana ye bake y konana vot biso peple indirettement que décide ton nobi monsieur loussengue de la tim loussengue de la min loussre energie o azul no baque, ii fotoban da kou fute la courant, en gran pei, na nivô toza, na idôlite, na nivô toza, toke de kou fute la courant na Zambi, toke de kou fute la courant na Centrafrique, na bambu kamousousou na bota, nabakombo awate, e kousa la somi, neselou senge ela, je ne sais pas pou l'intérêt de ki, nisofeple tozoa décision, na tigi nan nou eza parenthèse, na tigi nan nou moussa shiko yo, na ouyo ya, kongo herwez, toz anonu kaya, meseu nussegye a l'epoque, ya madame Adelkainda Mayina, par nema, e notifiyo lebi, cese meseu don kitté sa fonction, meseu nussegye, a zala ki suspendu, nesalagande surprize, toki ki desu juo outi na Conseil des ministres, cese la ou moi, jesu pa d'accord, meseu nussegye, 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 ni zala minusse, a zala pu tôt des znes, yasnel, meseu ne fait absoluways, mais monibu e kiloro, razon communikest, il s'était pendant le canne, et tout sa, onan, bon exoputi r dodge, cesele nussegye, le dès jrado on fait quoi, nous ne fait rien, madame Adelkainda, Mayina, a louénerna portfaye, maintenant cesejani se sengues sa, a lubbe, A gente vai dizer que a gente vai fazer um bom. o salão, o salão, o quão a tracasséria, o na transco, malgrê a negociación na bancada sindicale, o salão, o salão, de l'autre côté, o Congo é o final da sectaria transporte, e já môco, o da sectaria, o e l'Etat voa, de communication e transporte, e já da sectaria, o e l'Etat, o que é que eu amo, o que é bom, o que é bom, o que é que eu amo, o marre poeco, o que o e talibuano, a E aí AR 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 é que o conseil de administração pode suspender os olhos, porque eles não têm autonomia, malgrés que você pode depender na tutela e na portefei para que você tenha o Consejo de Administração? Não precisa que você tenha o portefei que você tenha o seu nome, você não sabe isso? Não tem buta. Est-ce que a suspensão do Consejo de Administração tem incompatibilidade na ordem do que você não tem buta? Não tem buta. Não tem buta. Você não está entendendo. Eu não estou contendo o que você tenha o nosso sector. Eu sou uma lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã. Eu sou um dos, você está aqui. Até agora, você está no office. E agora, quando você vai entrar assim, a Zona-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã. Eu sou um novo-você, eu sou nomeado o presidente da república 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 E aí, eu vou falar sobre isso. jurídica a entender que quando a uma vez privada à corvosia jurídica no domínio péss. E a incompatibilidade. À esse nível-lá. Quando a um changemado se tornando à cadáver aí no domínio, não é pior que é isso. Porque nós não encontramos nada, porque é sempre melhor que nós temos que nos e onde? Sabele que atrasse o governo e para a gente a gente que confesse na Bissou. De De Pez é um grande Parti Socialista. E quando a vice-presidente é um Parti Socialista a gente que não sobe um grande Parti. A gente que não sobe que não seja o time de que você vai fazer o que você vai fazer. Você vai fazer o regime. Você vai fazer o regime. Depois de fazer o que você vai fazer, tem a luta. Normalmente, a energia é a salvação. Você deve entrar tudo ao do que você vai fazer para consultar o que você vai fazer o estatuto e o mínimo. Você vai seげ. Você tem uma solução para fazer. Você vai fazer problemas neste país. Você vai fazer o que você vai fazer. Você vai mudar de vida. Você vai fazer tudo ao fazer. O que você vai fazer agora, você vai fazer isso para você fazer. Você vai me fazer isso para você. um uma não uma 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 E o governador da Vila de Póra me recebeu de mesuras eficazes. Eu entendo que eu estou com a emissão aqui, eu entendo que eu vou fazer isso. Para proteger Congomani, Kinois, eu vou ficar desplacados, eu vou ficar em transport, Eu não tenho nada, eu tenho 5 mil, eu tenho 6 mil, eu tenho 10 mil. Eu não tenho nada a justice, eu não tenho nada a sou. Eu não tenho nada a comunidade internacional, eu vou ter um regime passado, eu tenho um regime passado para subir a guerra e a loira. Nós somos um Estado soberano e nós temos uma justicia independente. E é a justiça que eleva uma noção Então, o que o que o que o que o que é Não é o que o que é A restreindre a liberdade E a batu nos seus Porque nós somos da democracia Não Mas ao mesmo tempo Aimei o Congo Soutenou realmente As instituições da República Mesdames e Messias, quando há sempre uma informação Nós voltamos para vocês Obrigado pela equipe técnica E a Dior Cineuse, derrière a caméra Meu frere Dumes, meu frere Joel E a Baininho, Soutou, Balan Bakabiso A travers o mundo Nós somos uma grande A chaîne par excelência E nós somos lá para vocês Para informar, mesdames e Messias E não esqueça, não esqueça Que a RDC resta e resta sempre Uma outra De nominataire como Restem bem, eu serei, esta grande A chaîne, a sim E o que é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E a Baininho E a Baininho A Baininho E a Baininho E a Baininho Obrigado.